Vamos ver, então, algumas técnicas de inspeção, alguns exemplos. No bloco anterior, no vídeo anterior, temos visto qual é o processo geral da inspeção, o que se entende para inspeção é qual é o processo geral, mas falta ver alguns exemplos do que, de fato, os inspectores precisam verificar. A gente tem falado que tem técnicas baseadas em checklist, baseadas em técnicas de leitura. Então, vamos ver alguns exemplos dessas técnicas. Primeiro, a gente vai ver três exemplos baseados em checklist. Assim, eu vou dar uma panorâmica geral de qual é a ideia, depois vocês podem ir ler os trabalhos. São todos trabalhos brasileiros, na verdade, só que esse segundo está em inglês, mas esses outros estão em português. Então, vocês podem ir buscar esses artigos, vocês vão achar no Google, ou talvez precisem se conectar com a BPM da Unicamp. Então, tem checklists diferentes com base no tipo de artefatos, documentos que você precisa verificar, ou no tipo de defeitos que você precisa encontrar. O ArcCheck é para inspeção de especificações arquiteturais, então, arquitetura de software. WDP, inspeção de usabilidade web, então, para detectar defeitos específicos, defeitos de usabilidade. E o último, inspeção de diagramas e descrição de caso de uso. Então, isso não tem um nome, o título do trabalho é inspeção de qualidade em descrição de caso de uso. Então, uma proposta de modelo artefatos. Então, pode ter técnicas de inspeção diferentes com base no que você precisa verificar. O ArcCheck, ele tem três etapas fundamentais. Então, a primeira é, se você está avaliando uma arquitetura, primeiro avaliar a consistência do documento. Então, avaliar, por exemplo, que os vários elementos de uma arquitetura estejam consistentes. Então, se você tem, sei lá, o nome de um método, um diagrama de sequência, aquele nome do método deve estar em alguma classe, algum componente, por exemplo. O segundo passo, o segundo eixo, é de avaliar se a arquitetura atende os requisitos, os requisitos funcionais e de qualidade. É o terceiro passo, avaliar qual é a abordagem para atender os requisitos de qualidade. Então, se aqueles requisitos foram considerados, foram atendidos na arquitetura, é o terceiro, de fato, se aquela abordagem foi satisfatória para aquele tipo de requisito de qualidade. Vamos ver, então, um exemplo para cada passo. Então, aqui, primeiro, item de avaliação de consistência. Então, o que é que o item fala? Então, o item fala... A pergunta para o revisor é, ao analisar todos os diagramas, foi identificado algum elemento arquitetural que não possua relacionamentos ficando isolado dos demais? A resposta esperada é não. Então, se em um diagrama tiver algum elemento que não está conectado com nada, isso provavelmente é um defeito, porque aquele elemento ou não serve para nada ou foi especificado do jeito errado. Então, se sabe que isso pode acontecer, então, esse checklist visa encontrar esse tipo de defeito. Então, identificar elementos que foram inseridos sem necessidade ou identificar erros. Então, aqui, nesse exemplo de diagrama aqui, esse componente aqui, não está conectado com nada, então, isso provavelmente é um defeito. Então, o inspector vai relatar que não já tem esse problema nesse artefato. Isso é o primeiro passo de consistência. No segundo passo, segundo eixo, que é o de avaliação de atendimento aos requisitos, a ideia é de verificar se a arquitetura atende aos requisitos. Então, aqui a descrição do item, a pergunta para o revisor, para o inspector é as responsabilidades dos elementos arquiteturais estão condizentes com os requisitos que eles atendem. Então, os elementos arquiteturais batem com os requisitos que eles atendem. Disposto a esperar é sim, e, se não for, tem um fato incorreto. Aqui, nesse exemplo, o requisito é que a infraestrutura deve permitir a persistência de todos os modelos de artefatos por ela manipulados, mas o problema, aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, mas, dado essa notação aqui desse modelo, que também não é muito recente, mas, basicamente, aqui o repositório só permite você acessar os modelos e não alterar os modelos, então, isso parece ir contra o requisito especificado, porque fala que deve permitir a persistência de todos os modelos de artefatos manipulados, mas, na verdade, aqui parece que ele só está permitindo ler esse repositório. Então, aqui tem alguma coisa errada. No terceiro ponto, no terceiro passo, no terceiro eixo, aqui é a avaliação dos requisitos não funcionais, a abordagem usada para avaliação dos requisitos não funcionais, então, aqui, é o requisito de desempenho, então, aqui tem uma infraestrutura que vai permitir a interseção de um ambiente para execução em menos de 10 segundos, então, o item é, a pergunta para o revisor é, todos os elementos participantes foram alocados em um mesmo nó computacional visando aumentar o desempenho da sequência, né, né, você quer ter um requisito de desempenho para essa arquitetura, mas, né, está alocando os nóis em lugares diferentes, então, provavelmente, né, isso é uma indicação de que aquele requisito de desempenho não vai ser atendido, ou pelo menos não foi considerado do jeito certo, né. Continuando ainda com exemplos baseados em checklist, né, o WDP é um checklist para inspeção de usabilidade web, né, então, ele é baseado na heurística de Nielsen, né, na heurística de usabilidade, se vocês têm feito alguma disciplina de usabilidade, né, vocês devem conhecer, mas, né, também eles combinam essas heurísticas com a perspectiva de design, né, então, a perspectiva conceitual, né, então, os elementos do domínio, né, perspectiva de apresentação, né, como os elementos são apresentados, perspectiva de navegação, como é feita a navegação nas páginas, perspectiva estrutural, né, como a estrutura das páginas é apresentada, né, então, de novo, para ter um conjunto de perguntas, né, que o revisor, o inspetor precisa responder, né, então, por exemplo, né, usabilidade relacionada com apresentação, né, essa perspectiva aqui, apresentação P, né, ponto 1, bom, aqui não tem números, mas, enfim, avaliar C, os termos, os gráficos, né, os símbolos são consistentes, ponto 2, avaliar se a interface adopta, né, coerente com os padrões adoptados, né, avaliar se a interface é consistente para tarefas equivalentes, né, então, tarefas equivalentes têm que ser mostradas, né, de formas equivalentes, né, de formas consistentes, né, então, se tem uma tarefa A mostrada de um determinado jeito, uma tarefa B parecida, tem que ser mostrada do mesmo jeito, né, avaliar se as mensagens diárias são apresentadas de uma forma consistente, e tal, né. Por fim, o terceiro trabalho, ele faz uma lista, um checklist para casos de uso, né, casos de uso, tanto no diagrama quanto na descrição textual, e a ideia é ainda a mesma, né, então, ele tem uma lista de coisas, né, que se sabe, podem introduzir defeitos, uma lista de defeitos, e ele dá uma, para cada um desses defeitos, ele tem uma pergunta para o inspector, né, que o inspector tem que verificar no diagrama, né, no diagrama, no caso de uso, né, por exemplo, o nome do ator, né, o nome do ator reflete o seu papel no sistema, evitando títulos de cargo, nomes diários, ou atividades relacionadas com as pessoas da organização, né, então, o ator do caso de uso, né, tem que ser algum papel de alguém que interage com o sistema, e não, por exemplo, uma área da empresa, ou um cargo, tem que ser algo relacionado com o sistema, e não algo com a empresa, com a estrutura da empresa, né, se isso não acontecer, né, tem um defeito, né, na descrição do caso de uso, né, o que mais, né, por exemplo, relacionamento entre atores e caso de uso, cada ator tem relacionamento com ao menos um caso de uso e é representado por uma linha sólida podendo não ser seguida de uma flecha aberta indicando a direção de invocação iniciado do relacionamento, então, por exemplo, né, se tem um ator que não está relacionado com nenhum caso de uso, né, isso tem um problema, né, porque aquele ator não está interagindo com o sistema, de fato, né, né, então, né, tem uma, relacionamento, né, de generalização, né, se eu ver caso de uso especializado vindo de um relacionamento de generalização, ele é utilizado para representar o reuso de um caso de uso em famílias de sistemas com funcionalidades variáveis, né, enfim, ele tem, né, tem tudo uma lista, né, de problemas que podem acontecer no caso de uso, né, tanto relacionado com a notação do caso de uso em si quanto com a semântica, né, o significado das coisas que estão no diagrama e a mesma coisa para a descrição, né, textual do caso de uso, né, por exemplo, as frases utilizam o tempo presente, né, são evitados termos sem codificação precisa, né, tipo, muito, pouco, adequado, né, o sistema responde em um tempo adequado, né, que é adequado. Então, né, dependendo do tipo de defeitos que precisam ser encontrados, do tipo de artefato, né, pode ser utilizado uma checklist especializada, né. Além das técnicas baseadas em checklists, tem as técnicas baseadas em técnicas de leitura, né, aqui vamos falar rapidamente de duas, né, perspective-based reading e object-oriented reading techniques, aqui tem as referências dos trabalhos que introduzem essas técnicas, então, podem ler, né, se vocês acharem interessante para ter mais informações, né, a ideia das técnicas de leitura, como falei já, né, é de dar umas diretrizes para o revisor, para o que ele tem que verificar, né, e como, né, não apenas, uma lista de coisas que ele precisa verificar, né, mas de dar uma ideia de como ele vai identificar os defeitos, do que ele precisa, como ele precisa ler, interpretar o documento, né, então, em particular, o perspective-based reading, né, foca, né, mais na avaliação, né, de documentos de requisitos, né, então, ele foca, né, em ajudar os revisores a entender quais informações têm que ser verificadas e como, né, eu posso identificar defeitos, né, a ideia é de, né, adotar, né, perspectivas, né, com base em quais são os usuários de um artefato, então, pensar para que aquele artefato serve, né, então, por exemplo, documentos de requisitos, é uma descrição das necessidades do cliente, né, então, a perspectiva do usuário, né, mas também é o mesmo documento tem, precisa servir como base para o projeto do sistema, né, então, perspectiva do arquiteto e, é, precisa, né, servir como base para os textos, né, então, documento de requisitos você usa para, né, especificar os textos, né, então, a perspectiva do texto para todos. Então, perspective based reading, né, a ideia é de, né, verificar, né, para cada perspectiva você identificar os documentos, né, se, naquela perspectiva, né, podem ser identificados os defeitos, né, e quais tipos de defeitos, né, no geral, né, você tem como referência um artefato, um documento, né, você tem o domínio, né, de conhecimento, os requisitos gerais de uma determinada perspectiva, né, tentar identificar se tem alguns, né, alguns fatos que estão incorretos ou que estão faltando, né, omission, tentar verificar, né, inconsistências, né, naquela perspectiva, ambiguidades, né, interpretações múltiplas naquela perspectiva, né, e informações estranhas, né, então conhecimento que vem de outros domínios, né, que não estão relacionados com o domínio que a gente esperaria, né, então para cada uma dessas perspectivas, né. A Objeto Oriente Reading Techniques, né, ele foca em diagramas e modelos UML, né, então, o trabalho não é muito recente, né, mas para dar uma ideia, mas isso funciona, né, também na visão geral de artefatos, né, a ideia é que os artefatos sejam analisados, sejam comparados, sejam verificados numa visão horizontal e numa visão vertical, né, aqui na imagem elas estão invertidas, né, mas de propósito, né, com visão vertical se entende saindo dos requisitos até a implementação, né, então vertical, então diagramas, artefatos em fases diferentes devem ser consistentes entre si, né, então, né, uma diretriz para ler os artefatos é de comparar com artefatos diferentes níveis por uma vertical, né, e também em forma horizontal, né, então artefatos no mesmo nível tem que ser consistente, né, então, por exemplo, se você tem caso de uso e uma descrição dos requisitos tem que ser comparados e tem que ser consistente, né, e os dois tem que ser comparados, por exemplo, com a state machine diagram, né, com diagramas de máquinas de estado, né, diagrama de máquinas de estado tem que ser consistente com o diagrama de classes, e o diagrama de classes, né, refinado tem que ser consistente com o diagrama de classes da primeira versão, né, então, né, essa é a ideia, né, por quê, né, de novo, isso porque se sabe que defeitos, né, podem ser introduzidos, defeitos de inconsistência podem ser introduzidos nos dois níveis, né, no nível horizontal e no nível vertical. Aqui tem algumas referências, né, para essa parte de revisões e expressões, né, primariamente, né, o capítulo 24 do Summerville, mas, né, em particular, a sessão 24.3, né, esse outro, né, livro também do Fleischer e Affle, né, Software Engineering and Services, e Práctics, capítulo 8, e também, né, tem várias referências que coloquei ao longo dessa aula, então, vocês podem ir buscar os papers, né, os artigos científicos, né, vocês devem, alguns vocês devem conseguir encontrar simplesmente no Google, né, para outros, talvez vocês precisem se conectar com a VPN da Unicamp, porque a VPN tem, porque a Unicamp tem alguns contratos, né, com as bases de dados de artigos científicos, tá?